Hoje, na nossa entrevista, a gente vai conversar com Paula Aguiar, ela que é gerente de comunicação do programa Siga Antenado. E esse é justamente o tema da nossa entrevista. E a gente já vai passar a palavra para a Paula, justamente para explicar um pouco sobre o que é o programa Siga Antenado, né, e qual a função desse programa. É um prazer conversar com você, Paula, no nosso espaço aqui de entrevistas da Rádio Vale Feliz. Tudo bem com você? Olá, tudo bem? Um prazer. Muito obrigada, Arthur. Obrigada aos ouvintes. Vamos lá. Então, Paula, por favor, pode continuar. Então, vamos lá. A Siga Antenado é uma entidade não governamental e sem fins lucrativos, que foi criada pela Anatel justamente para apoiar a população nesse processo de migração da parabólica, né, de migração de tecnologias da parabólica tradicional, aquela grandona cheia de furinhos, para a parabólica digital. Esse é o nosso principal papel. E vamos lá, então. Para falar a respeito disso, né, quem é que tem direito a receber essa nova parabólica digital através do programa Siga Antenado? Perfeito. Nesse momento, todas as pessoas que utilizam a parabólica tradicional, mais uma vez eu fico reforçando essa questão de, ah, é a grandona cheia de furinhos, é aquela que parece um guarda-chuva invertido, porque assim facilita que o ouvinte identifique se ele é um usuário de parabólica tradicional. Todas as pessoas que utilizam parabólica tradicional precisam se preparar para esse novo momento de tecnologia no Brasil e migrar para a parabólica digital. Então, a Siga Antenado está comunicando isso tudo no nosso país, mas em especial a gente fala com os beneficiários de programas sociais do governo federal que pelo programa tem direito e pode ganhar, ou seja, gratuitamente, toda a aparelhagem da parabólica tradicional. E isso tudo eu estou falando desde o começo. Então, a pessoa liga, faz o agendamento, escolhe o dia para ser atendido, um técnico parceiro da Siga Antenado vai até a residência, faz a troca de maneira gratuita, deixa tudo funcionando e a pessoa continua acessando os canais abertos e gratuitos de televisão. Os programas sociais do governo federal é, por exemplo, o Bolsa Família, esses programas sociais que o governo federal tem, as pessoas que são atendidas por esses programas, que justamente, então, têm direito a se beneficiar do programa Siga Antenado, é isso? Exatamente. Então, todos os beneficiários de programas sociais do governo federal, algumas pessoas se identificam como, ah, eu sou inscrito no Cade Único, o Cadastro Único também é uma forma de identificar essas pessoas. A gente está falando de Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Auxílio Brasil, Pronatec, são muitos os programas. Então, o que a gente orienta toda a população é, se você é um beneficiário de programa social do governo federal, ou seja, está inscrito no Cadastro Único e depende da parabólica tradicional para acessar os canais abertos de TV, entre em contato conosco, a gente tira todas as suas dúvidas e se verificar que você realmente tem direito, você ganha a parabólica digital instalada na sua casa. E como é que está a adesão no Rio Grande do Sul, enfim, também aqui na nossa região do Vale do Caí? Olha, a Ciga Antenado vai abrindo e se expandindo para poder atender 100% do Brasil. No Rio Grande do Sul, a gente já está atendendo 100% das cidades, ou seja, a Ciga Antenado já está instalando em todas as cidades do Rio Grande do Sul. Aí na região, existem algumas cidades que ainda precisam correr para ter acesso e para garantir esse benefício. Então, algumas cidades já estão respondendo bem, ligando, fazendo agendamento, já estão com seus kits, muitas famílias já estão com seus kits instalados, mas existem algumas cidades que têm ainda muito potencial. Então, por exemplo, aí na região, a gente está falando de Capela de Santana, Dois Irmãos, Montenegro, poucas famílias nos buscaram. Vou pegar o dado aqui, no Rio Grande do Sul, estimamos que em torno de 95 mil famílias serão beneficiadas pelo programa e apenas 15 mil entraram em contato conosco. Então, tem espaço e a gente fala que esse processo é urgente, porque a qualquer momento essas famílias podem perder o sinal. E como é que as famílias podem saber se têm direito a esse kit com a nova parabólica digital, como é que elas podem proceder para saber se elas têm direito a receber? É muito simples. Ela é... com o seu número NIS ou CPF em mãos, entre em contato com a Siga Antenado, pode ser pelo site sigantenado.com.br, sigantenado.com.br, ou pelo nosso 0800, que é o 0800-729-2404. Assim, ele vai respondendo as perguntas, seja pelo telefone ou pelo formulário do site, a gente verifica se ele tem direito e, na sequência, ele já faz a escolha da data para poder receber o agendamento, se ele tiver direito. Isso tem um prazo para fazer esse agendamento? A gente diz o quanto antes. Esse processo todo está acontecendo porque a entrada do 5G no país, essa tecnologia, ela vai trafegar numa faixa paralela à faixa que o sinal da parabólica tradicional utiliza. Assim que o 5G é ativado, pode gerar algum tipo de interferência no sinal da parabólica. Chuvisco, chiado, ruído ou até mesmo interrupção do sinal. Então, num primeiro momento, muitas cidades já estão com a liberação para ativação do 5G. Então, as operadoras estão se expandindo. Então, esse sinal pode ser interrompido a qualquer momento. No paralelo, existe um outro agravante que dá esse tom de urgência. Muitas emissoras de TV já estão programando o desligamento dos seus sinais para o próximo semestre. Algumas entram agora, outras no próximo semestre. Então, o ponto é isso. Se essas famílias não se prepararem, elas podem sofrer com a interrupção por conta da interferência do 5G, quando o 5G for ativado na região ou, na pior das hipóteses, realmente os canais serão desligados. E a gente... Outra questão, né? Esse serviço é totalmente gratuito, desde a retirada do kit até a instalação? Como é que funciona isso? Arthur, muito bem. Essa pergunta para a gente é muito importante. 100% do processo é gratuito. Desde o agendamento até a instalação. Então, a orientação que a gente passa aqui para todos os ouvintes. Não pague por isso. Se você é um beneficiário de programa social do governo federal e depende da parabólica tradicional, para acessar os canais abertos de TV, você tem direito a isso. Então, todo o processo é gratuito. Ligue, agende, um instalador, um antenista irá na sua residência naquele dia marcado. Vai instalar a nova antena, ou seja, o equipamento é gratuito. A antena, o receptor, os cabos, controle remoto e até as pilhas. Ele deixa tudo pronto, funcionando na sua residência, sem custo algum para você. E o legal é que essa parabólica digital tem muito mais benefício para o ouvinte. Então, continua sendo gratuito, não paga nada, não tem mensalidade. A gente não está falando de TV paga ou TV por assinatura. Continuam sendo os canais abertos de TV. A imagem e o som são digitais. O ouvinte passa a ver os canais locais. Então, o noticiário local vai saber o que está acontecendo com o clima, com as coisas que estão acontecendo aí, com as campanhas de vacinação, as notícias da Prefeitura e do Estado. E são mais de 80 canais disponíveis. Então, pessoal, são 95 mil famílias, que nem você comentou, uma estimativa no Estado todo do Rio Grande do Sul. Então, pessoal, mais uma vez, para frisar, pode entrar em contato pelo 0800 ou acessar o site, né, Paula? Correto. 0800-729-2404 ou o site sigantenado.com.br. Se você é um beneficiário de Programa Social do Governo Federal, está inscrito no Cadastro Único e utiliza a parabólica tradicional, aquela grandona, cheia de furinhos, que parece um guarda-chuva invertido, você tem direito, gratuitamente, a uma nova parabólica digital instalada na sua residência. Tá certo. Paula, muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos. Ainda fique à vontade, caso queira deixar mais algum recado. É, o nosso recado principal é esse. Liga para a gente se você tem dúvidas, 0800-729-2404. Todo o processo é gratuito, do agendamento à instalação. E se você não é um beneficiário ou não utiliza a parabólica tradicional, conta para um vizinho, conta para os seus parentes, passa essa notícia para frente. Tem muitas famílias aí no Rio Grande do Sul que podem ficar sem ver TV, sendo que tem direito a um benefício gratuitamente. Tá certo. Muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos, e a gente está sempre aqui à disposição. Eu que agradeço, Arthur. Um abraço a todos. Ok. Hoje, na nossa entrevista, então, a gente falou com a gerente de comunicação do programa Siga Antenado, Paula Aguiar. Música Música Legenda Adriana Zanotto